A primeira candidata é Maria Almeida. A primeira candidata é Maria Almeida. A primeira candidata é Maria Almeida. A segunda candidata é Maria Almeida. A primeira candidata é Maria Almeida. A primeira candidata é Maria Almeida. A primeira candidata é Maria Almeida. A segunda 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 candidata é Maria Almeida. Agora, para finalizar, a última candidata é Maria Almeida. A segunda 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 candidata é Maria Almeida. Nós as quatro candidatas para o nosso carnaval de 2020. Právites a todas. Vamos deixar aqui uma apresentação das nossas quatro destaques.